Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma manchete do mundo político brasileiro envolvendo agora Ciro Gomes, né? Manchete que tá aparecendo em todos os jornais. Vamos então a ela. Tivemos aí um aquecimento dos nervos, o clima esquentou, amigos. Ciro Gomes vira réu por chamar Damares de bandida nazi-fascista. O pedetista responderá por calúnia, injúria e difamação. O ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, virou réu por chamar a senadora Damares Alves, do Republicanos pelo Paraná, de bandida nazi-fascista da quadrilha de Jair Bolsonaro. A terceira vara criminal do Ceará decidiu aceitar a queixa-crime da parlamentar por enxergar indícios de conduta delituosa nas declarações do pedetista. De acordo com as informações do colunista Anselmo Góes, Ciro responderá por calúnia, injúria e difamação. Ele terá até 10 dias para apresentar a sua defesa após ser intimado. Meses antes, houve uma audiência de conciliação que não resultou em um acordo. A declaração de Ciro envolvendo a até então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ocorreu em maio de 2020 durante uma entrevista. Na ocasião, ele a acusou de utilizar a estrutura do ministério para financiar, abre aspas, o ativismo nazi-fascista, fecha aspas. É, amigos, os ânimos esquentaram aí, né? Ciro Gomes, figura conhecida por temperamento explosivo e declarações, arrumou um problemaço aí e vai responder na justiça. O que acharam dessa notícia? Já sabiam? Deixa abaixo seu comentário, sua opinião. Se é novo, se inscreva aqui conosco, like no vídeo e compartilhe também a notícia nos grupos de WhatsApp. Vamos disseminar a informação. Um forte abraço e até a próxima manchete. Tchau, tchau!